Oi amores, bom dia minha gente, tô iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Eu e Gê, vem cá Gê, tô me arrumando com a minha cara de sono aqui, né? A gente vai de uma pessoa, ele vai resolver umas coisas que ele tem pra resolver Dá um oi pro pessoal Oi Fala aí, tava com saudade Tô me maquiando aqui também Tá nós dois se maquiando, tô com a minha cara de sono, mas enfim, né? Aí ele vai resolver umas coisas, né? Do computador dele, ele vai comprar uma peça É a placa mãe e a mão É, a placa mãe é processador, memória É, ele tá indo comprar, a gente vai resolver isso E eu quero comprar uma coisa, minha gente, que faz tempo que eu tô querendo Inclusive eu até coloquei lá nos stories Não, não, agora não, é surpresa Eu acho que, eu não sei, né? Depende se eu for colocar no título do vídeo Mas eu acho que eu não vou colocar não Aí eu vou pesquisar Se eu encontrar num preço bom, eu compro Se tiver muito caro, eu não vou comprar Mas aí eu aproveito e mostro tudo pra vocês Quero mostrar um pouquinho de lá de uma pessoa também, né? Que vocês sempre pedem pra eu mostrar Um pouquinho sobre lá, sobre os pontos turísticos e tal A gente vai andar bastante hoje Cadê meu rímel, hein? A gente vai andar bastante aqui Então eu vou levar vocês comigo Vocês vão poder passar o dia inteirinho com a gente, tá bom? Bora lá, chama o meu povo pra ir junto com a gente Pede pro pessoal se inscrever aqui no canal também Se inscreve aí, né? Comenta bastante aí Tamo junto E rumo aos 20k Falta bem pouquinho pros 20k É isso aí E é isto Bora lá pro vídeo Gente, a gente acabou de chegar aqui em João Pessoa Aí lanchamos Bora por ali, amor? Eu gostei por ali Aqui é um dos melhores lugares, assim Que o pessoal gosta de vir É como se fosse uma areazinha de lazer, né? O pessoal que é ciclista vem pra cá no final da tarde Tem vários lugares pra fazer lanche Aqui é a Lagoa, né? E o nome que deram pra cá é Parque Solon de Lucena Aí o povo apelida de Lagoa Né, amor? Eu acho bem bonito, bem tranquilo aqui Eu sempre gostava de vir Já faz um tempo que eu não venho É, a gente tá indo agora lá na lotérica, né? Como eu acabei de dizer pra vocês A gente lanchou E agora eu tô indo lá na lotérica Pra gente sacar o dinheiro Pagar Uber E... E pegar a peça do computador de G E depois A gente vai comprar o meu negócio Que eu tanto quero, né? Se inscrever no meu canal, né? Que vai ter um box É, ele vai gravar pro canal dele Né, amor? A gente deixa o link na descrição Se eu for gravar hoje Tchau Tchau Olha que comprou a peça dele, está um pedindo Uber aqui. E cadê, amor? A gente já pediu o Uber pra voltar lá. Foi isso aqui, ó. Quanto é isso, amor? Oi? Quanto é isso? 800. 800 reais, meu Jesus. Mas tá todo feliz, né, amor? Agora a gente vai esperar só o Uber chegar pra gente ir lá no centro e finalmente comprar o que eu tô querendo. Que é uma... não sei. A gente tá aqui na frente, isso é o residencial. A gente veio comprar, pegar essa peça dele, ó. E ele tá ali na frente, que a gente vai... Tá só aguardando o Uber, né, como eu falei pra vocês. Tá bem de boa aqui. E agora a gente tá indo lá pro centro. Vamos ver se eu realmente compro, né? Já tá chegando a hora de vocês saberem o que é que eu vou comprar. Mas eu tô bem assim, tipo, eu tô de boa, eu tô confiante, mas eu não sei se eu realmente quero comprar, sabe? Vai depender muito do valor e tal. Mas é isso. Vamos só esperar. Tchau. 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 A gente tá no Big Bon Preto. A gente veio olhar as bikes aqui. Como eu falei pra vocês, né? Finalmente contei pra vocês, é uma bike que eu tô querendo. Só que aí eu vou pesquisar, tá certo? Cara, eu não vou levar. 1.300, gente. 1.900. Meu Deus, é caro, viu? Essa tá 1.039. Mas a gente ainda vai pesquisar, né? É. É o primeiro local que a gente vem. Ó, 899. É bonitinho. Mas a gente vai pesquisar mais, né amor? É. Vamos. Meu jeito, a gente veio aqui no Armazém Paraíba. Aí eu tô em dúvida, hein? Que essas três aqui, ó. Só que Gê. Tá falando o seguinte, tipo, a janta dessa daqui é bem fraquinha. Mas também assim, o valor, né, 658. O valor tá ótimo. Aí, mas também não tem como ser uma bicicleta muito top, né? Por esse valor. Mas elas são bonitinhas. Eu achei bonitinhas. Aí eu tava querendo economizar. Só que aí eu também fico pensando que a diferença de preço não é tão grande dessa. Pra essa daqui, ó. E essa daqui é bem melhor. 879, né? Ó, já tem o janta, tipo, dessas bikes de ciclismo mesmo. Eu acho que eu vou ver essa aqui. Aí eu vou pedir pra ela olhar as cores disponíveis que tem aqui. Ó, agora eu e Gê tá na dúvida entre essas duas. A branca de 859. E essa laranja de 959. Acho caro. Acho. Mas se a gente levar uma muito barata, vai ter muito prejuízo. Aí a gente vai decidir ali. Eu já falo pra vocês, tá certo? Mas a gente vai ver as cores. Minha gente, eu ainda tô aqui no Armazém Paraíba. Deixa eu limpar vocês aqui. Eu ainda tô aqui no Armazém Paraíba. Aí eu acabei escolhendo a bicicleta de 879. Depois eu vou mostrar pra vocês. Jefferson que vai montar. Aí eu tô precisando de armário. E eu vim olhar esses armários aqui. Olha que lindo! Esse armário tá de... Eu acho que é 700, né? 718. Olha que lindo, minha gente! Estilo industrial. Olha pra isso! Eu acho que esse aqui não é só 700 não, viu? É, é 718. Mas peraí, é só essa parte aqui, ó. Aí 574 essa parte aqui. E 670 o balcão. Tava bom demais, pra ser verdade, né? E esse aqui tá de 1399. Olha que lindo! É estilo industrial. Foi isso que eu gostei. E é isso, né, minha gente? Uma coisa de cada vez. A gente já pegou o comprovante ali. E a gente vai embora, porque ele ainda vai sair hoje. E aí, como é que vocês estão, hein? Tô iniciando esse vídeo, né? Que já é a continuação do vídeo anterior. E, minha gente, não esquece, tá? Já vai se inscrevendo aqui. Como vocês podem ver, né? Já são... Três dias depois. Não, três dias não. Tem mais. Acho que tem mais. Eu tava tentando aguardar, né? Pra postar esse vídeo tudo junto. Eu queria fazer um vlog meio que emendado. Porque eu quero fazer progressiva no meu cabelo, né? Meu cabelo tá precisando. Vocês falam que meu cabelo é bonito e tal. E não sei o que. Eu não consigo ver isso. Mas, enfim, né? Tô sempre tentando melhorar. E aí, eu pensei, por que não extrair uma coisa boa de tudo isso, sabe? Então, eu pensei em fazer o seguinte. Eu queria emendar, né? O vlog da progressiva. Que eu vou fazer progressiva amanhã. Eu ia fazer hoje. E aí, eu ia emendar tudo. Mas não deu certo. Então, eu pensei. Vou finalizar esse vídeo. É esse vlog, né? De João Pessoa e tal. E vou gravar um vídeo unicamente mostrando pra vocês. Eu indo fazer a progressiva. Falando pra vocês quanto foi que eu gastei. Quanto eu paguei na progressiva, tá certo? Vou fazer com uma amiga minha. Que já trabalhou comigo. Ela trabalha com cabelos e tal. Então, eu vou fazer com ela. Eu vou falar sobre tudo pra vocês. Falar como eu cuido dos meus cabelos. Que vocês sempre, sempre... Tem uma coisa que vocês sempre pedem aqui. É como eu cuido dos meus cabelos e tal. Então, ai... Eu encostei a mão aqui. Doeu. Eu tô com uma dor aqui, gente. Um dia desses... Olha eu pulando da água pro vinho. Mas, enfim, né? Aproveitando pra gente bater um papozinho bem rapidozinho. Um dia desses eu acordei. Minha gente, eu voltei a fazer exercício em casa. Porque eu estava no auge do sedentarismo. E eu tenho muito medo de tudo isso, sabe? Porque sedentarismo é perigoso. Então, eu voltei a fazer exercício e tal. Tem dois dias. E tô caminhando. E comprei a bike, né? A bike vai me ajudar muito. Porque é um esporte que eu gosto. Assim, desde criança, né? Eu não tenho bike depois da minha idade adulta, assim. Porque eu estava sem dinheiro, né? Até tinha dado pra me organizar e tal. Mas aí eu preferia sempre estar dando prioridades a outras coisas. E dessa vez eu parei e pensei. Realmente preciso da bike. Pra poder me ajudar. E aí, Marri tá ali. Vem cá, Marri. Tá deitada, minha gente. Depois eu mostro ela pra vocês. Mas, enfim. Como eu tava falando, né? Aí eu voltei a fazer exercício ontem. Então, não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, tá? Um dia que eu acordei. E isso aqui, meu, tava doendo muito, né? Como está doendo agora. Doendo aqui, assim. E o meu pescoço também. Então, tipo... Eu acho que é pelo jeito que eu tô dormindo. Eu não sei. Mas aí eu peguei e fiz assim, ó. Tá, de vez. Minha gente. Isso aqui, meu, estralou. Então, de lá até agora eu não tô tendo sossego. Sempre dói, sempre dói, sempre dói. Uma noite dessas quase que eu fui pro hospital. Com o Jefferson. Mas aí eu não fui, né? E eu tomei ibuprofema em casa mesmo. E ele sempre faz massagem à noite com uma pomadinha que ajuda bastante, sabe? Mas dói, continua doendo. Tive vontade de esperrar esse ventilador. Mas, enfim, minha gente. Tô cuidando, né? Tô tomei remédio, enfim. Mas se as dores continuarem, eu vou no hospital. Porque dói, tá doendo aqui, assim, ó. Isso aqui, ó. Justamente isso aqui. E passa pro meu pescoço. Meu pescoço também sempre tá doendo. Mas, enfim, né? Deixa eu falar pra vocês... Ó, deixa eu só situar todo mundo aqui. Porque eu falo de tudo. Enfim, amanhã vai ter o vídeo da Progressiva. Não vou postar amanhã, tá certo? Porque eu prefiro... Eu preciso postar esse daqui logo. Deixar ele engajar um pouco. Pra eu poder postar o vídeo da Progressiva. No vídeo da Progressiva eu vou falar tudo pra vocês. Tem umas coisinhas... Tem uns bônus que vocês nem imaginam. Mas eu vou contar nesse vídeo sobre o meu cabelo. Então, aguardem. Que vai ser muito massa, tá certo? E sobre a bike, eu comprei a rosa. Né? Tinha... Eu mostrei pra vocês. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela e narrar pra vocês qual é a que eu comprei. Tá certo? Porque eu não quero baixar a foto da internet pra não dar direitos autorais. Mas nem se preocupem. Eu vou tentar explicar aqui. Vou ver o que eu faço. Vou ver se eu colocar a foto, né? De lá da loja. E narro pra vocês qual foi a que eu escolhi. E quando ela chegar, eu já tô pra pegar, sabe? É porque assim... A rosa... Eu escolhi a rosa. Tinha preta com laranja. Tinha toda laranja. Tinha branca com azul. Tinha... Parece que tem ela neon também. Aquele verde limão. Mas eu gostei da rosa. Eu queria uma preta com rosa, né? Que é fúsquia. Sei lá. Mas não tinha. Desse modelo não tinha. Então eu comprei a... A toda rosinha com preto. Ela é rosa com preto. Tá certo? Não é preto com rosa. Que era o que eu mais queria. Mas a rosa com preto também tá muito linda. E eu... Ó, meus amores. Eu comprei essa branca aí. Só pra não deixar vocês na curiosidade, né? Eu consegui printar um pouquinho da foto lá. É... Ela é bem bonita. Só esse branco que não valorizou o modelo da bike, né? Pelo menos eu acho. A minha é rosa com preto. Então é bem bonita. Eu gostei bastante. Quando ela chegar, eu vou mostrar a montada pra vocês. Porque a gente já é aéreo. Ela tem amortecedor tanto na frente quanto atrás. É... Eu só... Eu senti falta, assim. Porque ela não tem freio a disco. Só que aí eu tava conversando com o meu cunhado. E ele falou que teria como colocar. E eu... Ai, meu Deus. Que bom que tem como colocar, né? E aí é uma bike que supre bem. Ela é bonita. Visualmente ela é muito bonita. E... Ela só não é muito boa pra trilha, assim. Pra quem faz trilha e tal. Essas coisas de pedal mesmo. Ela deixa a desejar um pouquinho, né? Mas... Pra quem quer, assim, praticar um esporte todo dia. Passear e tal. Não sei o que. Ela é super de boa. Super atende. Tá bom? Então... Tô super ansiosa pra chegar. Não sei se eu vou usar ela ainda aqui na Paraíba. Ou se eu vou levar a desmontada pra lá. Pra gravatar. Enfim, aguardem os primeiros... É os primeiros? Os próximos. Aguardem os próximos capítulos. Tá bom, minha gente? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.